Olá senhoras e senhores, diretamente aqui da Império Móveis e Eletro, e eu quero fazer uma pergunta aos nossos clientes. Será que eles entendem tudo sobre Copa do Mundo? Vamos saber agora. Eu tô aqui com o Elvis Presley, olha pra isso. Vou voltar com quem? Com a Mirella, segura aí. Segura a bola, Fred. Eu tô aqui com a André. André, segura que a bola é sua. Segura aí a bola, Rafael. Eu sou o Alvo, se logo. Duas perguntas, se você acertar, você leva a amarelinha da Copa. Olha pra ele. Vai picar de amarelinha. Onde será realizada a Copa do Mundo esse ano? Catar. No Catar. No Catar. Aê, primeira pergunta, Fred. Agora a segunda pergunta, atenção. O fuleco foi o nosso mascote na Copa do Mundo de 2014. Em que animal ele foi inspirado? Carta o bola. Valeu! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Lembrando que tá rolando a promoção do palpite premiado. Você compra 150 reais aqui na Império. E você pode dar o seu palpite de qual seleção será vencedora do Mundial. Você concorre a 20 TVs, 4K, tela grande. Passa aqui na Império e participe, porque aqui na Império o seu dinheiro reina!